Música Oi crianças, vamos cantar? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Mas eu conheço um sapo que lava o pé Eu sou o sapo que lava o pé Meu pé não tem chulé Essa história quem inventou Foi o jacaré Ele é quem tem chulé